Para mim, a União Europeia foi um abrir de novas portas, de novos horizontes, de novas oportunidades de desenvolvimento de competências pessoais, profissionais. E foi graças também à União Europeia que eu hoje posso fazer o trabalho que desenvolvo e que acredito, que é um trabalho de capacitação de jovens, empoderamento de jovens, formação, porque, muito graças àquilo que também são os apoios europeus, podemos desenvolver um trabalho que seja efetivo, que seja contínuo e que tenha efetivamente impacto na vida dos jovens e das jovens com quem trabalham.